Bonjour, bienvenue mais uma vez a Dakar Senegal e hoje é provavelmente o último dia aqui na grande cidade e então vamos ter que aproveitar ao máximo, tentar explorar ao máximo, pois amanhã já iremos rumar regiões mais ao sul aqui no Senegal. Portanto como primeiro objetivo para o dia de hoje é visitar então a Ilha de Gorey, estamos precisamente aqui no Porto Marítimo e vamos então apanhar um barco para conseguir chegar à desejada Ilha de Gorey vamos então aqui eu vou agora os先us a 11 horas vamos ver aqui que horas são então ok 10h36, ok eu falo francês um pouco não não, eu vou viajar ao longo, eu vou encontrar lá, obrigado, obrigado meu amigo Para a ilha de Guaré? A ilha de Guaré? Ah, sim. Tem o passeport e a peça 42. Tem o presente em Portugal. Você sabe por quê? Para filmar a ilha. A ilha? Sim. Você quer me dar isso? Ah, sim. Fotos e turistas. Turistas. Obrigado. Eu vou esperar naquela peça. Faça o seu boleto na janela. Ok, na janela, na janela. Ok, muito obrigado. Vamos até olhar aquelas janelas e comprar o boleto. É o mesmo, é o mesmo. Obrigado. Bom dia. Para goreia, isso é quanto? Eu não me lembro, perdão. Português, fale inglês, por favor. Quanto? Quanto? 5 mil? 5 mil? 5 mil? Para ir para goreia? Sim. 5 mil? Isso é muito? 5 mil? 5 mil? Ok, tudo bem. Ok, tudo bem, tudo bem. Deixe-me um ticket. 200? 200? Vou chegar aqui, então, a sala de embarque. Pus do Rei. Ok. 1,800 pessoas. Ok, eles moram lá. 1,800 pessoas. Eu estou bem. 2,800 pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok, eu sei que. Eu já conheço ela. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok, obrigado. Provavelmente falaremos mais tarde. Ok, vamos lá. Com uma curva. E pronto. Vamos até aguardar a entrada no barco. Vamos lá? Ok. Ok. Esse aqui vai ser pegado. Vamos lá. Vamos lá. Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É já na terra? É na terra, é. É muito perto. Sim. Vamos lá, vamos lá. 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 Nós já estamos aqui. Nós já estamos quase 10 anos. Assim? очa, é muito grande. É muito grande, mas hoje eu quero comprar para mim贖 ina. O que está tipo de coisa que você tem aqui? Essas... icios. o que é isso? o que é? ah ok, mas é como um sapo? se você gostar, você vai fazer um pouco mais jovem ah ok, eu vou ser mais jovem com isso? sim quanto custa? eu dou um bom preço o que é um bom preço? eu vou te mostrar tudo você é meu amigo muito obrigado eu tenho algo assim eu tenho algo assim tudo bem quanto custa? quanto custa? eu gostaria mais essa o que custa? eu dou um bom preço você diz que eu dou um bom preço mas você não diz qual o preço um pequeno preço eu dou um bom preço eu dou um bom preço ok, isso é bom isso é bom mas quanto custa? eu dou um bom preço não é bom não é bom? se eu quiser esse e esse? depois nós vemos nós vemos porque você é o primeiro cliente e você é muito bom para manter o tamanho porque eu quero você escolha tudo eu dou um preço eu dou um preço você entende? não, mas eu só quero hoje eu quero pegar esse esse e esse e esse 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 é esse 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 eu não vou dizer 35 eu não vou dizer 40 você só 25 eu não posso isso 25 não eu posso vender esse 35 ou 40 mas você é bom você mantém mas eu posso vender esse 35 ou 40 e esse esse é eu sei eu sei eu sei mas eu não eu não trouxe toda essa porque eu só vim aqui para ver a island eu preciso escolher outra coisa mas você me diga quantos você vai pagar não 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 eu vou tentar isso é sua é sua é sua é sua é sua é sua você pode olhar aqui é sua isso é sua é sua é sua é sua é grande não é sua é sua é sua é sua não tem problema não tem problema e você pode ir com a gel como esse mas você tem que diminuir o preço é um pouco maior Eu não tenho de ser uma coisa aqui Só porque eu não pegava aquele dinheiro Ok, você pega o dinheiro Não, eu não tenho aqui Você entregou o euro? Sim Mas eu não tenho aqui com ele Você não tem o euro? Não! Você tem uma bank aqui Não, eu não tenho card Eu apenas demos pequenos dinheiro E para a segurança eu só trouxe pequeno dinheiro para a viagem. E quanto você pode pagar? Não, você pode me mostrar, sim, você pode me mostrar. Por exemplo, as pessoas gostam de saber o preço, quanto custa algo assim. Eu vendi para as pessoas 7 mil, mas eu posso vender mais. Ok, 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 7 mil. E só para curiosidade, quanto custa? Essa é só 3 mil. 3 mil, ok. Mas eu posso vender mais. Eu sei, eu sei. Depende. Depende, claro. Para o cliente, sim. E você também tem algumas pequenas? Sim, pequenas. Ok, ok. Os americanos gostam disso. Os americanos gostam disso. Você tem muitos clientes americanos? Sim, em fevereiro, fevereiro, muitos clientes, americanos, vêm aqui. Ok, ok, eles compram muito. O que é a nacionalidade que vêm mais normalmente? França? França não. França vêm todos os anos. Todos os anos. Os americanos gostam de janvário, fevereiro, março. Ok, ok. Os americanos gostam de janvário. Ok, ok. Os americanos gostam de janvário, julio, agosto. Ok, obrigado por sua hospitalidade. E eu sou muito feliz, estou muito feliz com sua ajuda. Eu gosto disso, é meu trabalho e eu quero vender. Ok, obrigado muito. Obrigado muito, Macumba. Você é bem-vindo, Paulo. Então, nos vemos depois. Eu vou fazer uma jornada, uma jornada. E depois... Eu vou voltar. Ok, obrigado. Muito obrigado. Ok, ok. Mas só para ver, porque agora eu estou... Estou agora... Depois de comprar... Depois de comprar isso. É... Oh, é o mesmo tipo. O que é o seu nome? Fatou, ok. Mas só fabrica, não t-shirts, só fabrica. Ok. E o que é... Oh, é muito bonito. É só para minhas curiosidades. Qual o preço do que é? O meu preço. É esse. É 5 mil. É. Ok. É bem, não é caro. É bem, não é caro. Ok, é bem. É bem. É bem, é... É bem. É... É bem. É bem. É bem o fim da minha jornada, se tiver algum dinheiro, eu vou vir aqui. Ok? Fatou. Mas é o mesmo tipo, não é? É assim. É o mesmo tipo de jornada. Ok. ok, se você terminar, você pode ver aqui também, eu vou ver apenas veja, apenas veja porque eu apenas gasto todo o meu dinheiro oh, é o mesmo, é o mesmo tipo ah? desculpe oh, você tem... medicina, moringa o que é moringa? o que é moringa? o que é moringa? você quer que eu veja mais? mas é o mesmo tipo de macumba se você diz, se você não tem dinheiro agora se você vai para a casa, você vai pagar por ela? não, depois, depois, eu preciso ver o quanto eu vou gastar ok, a banca está aqui não, eu não tenho dinheiro na banca ok, vire aqui eu só vou assistir ok, o que é moringa? ok, o que é moringa? o que é isso? o que é isso? moringa ah, moringa isso é apenas 5,000 não, mas o que é isso? o que é isso? o que é isso? não, para a banca não, para a banca ah, ok, ok, para a banca só para a banca ok então, isso é um futebol chão? ok, quanto custa isso? isso é para um futebol futebol? não? sim, mas de onde? deixa eu ver aqui de Senegal ok mas é para o futebol futebol? não, não é para o futebol futebol não, não é para o futebol futebol ok, mas depois, depois vocês veem os futebol, não? se você gostar, você tem o futebol ok, mas depois eu vou passar aqui, depois de fazer um futebol futebol isso é bem depois de voltar na isla? não, depois de fazer um futebol depois de voltar depois de voltar ok, o que você quer? não, eu não quero nada ok, onde você vem? português 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 600 quilômetros você está vendendo? não, não, eu não vendendo nada eu só um turist português buy só uma coisa por só um futebol quando? ok, qual está, eu não falei que você v協ろう ok só um futebol só 1 futebol Taxura não sei o que você quer sim, mas nós何amos que garante eu não disse só um futebol você pode querer se abrir mas depois varei aqui depois... só um café... não, não, mas eu venho, eu prometo que venha, eu vejo... eu vejo você! eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei... eu vou venha depois, trust me... ok, ok, ok Makumba, eu saio, sim, eu vou fazer o rosto, sim, obrigado muito, ok ok o salário é aqui não? o que? o salário é onde está? o salário é lá lá, ok mas agora está fechado está fechado, está aberto 2.13, ok então eu vou fazer você pode ir lá lá, obrigado é você? ok depois, depois agora depois meu amigo depois, por favor você vai ver você em 1 minuto? meu chato está aqui não, mas eu vou fazer um round tour e depois eu vou onde você vai agora? eu vou encontrar você vem aqui meu chato depois, eu venho depois você promete? sim, eu venho depois obrigado bom, e após um grande regateio acabei por pagar 15 mil francos pela camisola é de facto, é de boa qualidade e também por uma questão de amizade à macumba tive que fazer então a minha colaboração bom, isto é o que parece realmente está francamente desenvolvido para receber o turismo apesar de ter mil e oitocentos habitantes segundo a macumba e vamos ver então começar a ver ali aquelas praias e depois circular então aí aqui nas ruas ok, então aqui tem realmente a blau o vape muito bom e aí e aí e aí e aí o o ele o estou a sofrer aqui um bocadinho de calor agora aqui com duas camisolas vestidas provavelmente terei que tirar uma muito bom, muito bom com este calor, é o que mais apetece é estar ali dentro, espetacular bom dia, bom dia, bom dia, bom dia bom dia, bom dia bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia vou sair daqui a falar francês bom, aqui deste lado está muito melhor, este lado aqui está mais verde bom dia, bom dia, bom dia bom dia, bom dia, bom dia, bom dia bom, a arquitetura aqui é sem dúvida fantástica, as casas todas pintadas cada uma da sua cor é difícil com muita história porém triste, triste demais, mas com muita história bom dia, bom dia, bom dia, bom dia johnoni Eu estava falando, e eu vi isso, eu estava fascinado e eu entrou. Desculpe, desculpe de te preocupar. É essa arte que você faz? Ok. Perfeito. Qual é o significado de arte? Você não fala inglês? Não, não. Oh, desculpe. Eu falo muito francês. Um pouco de pouco? Ok. Você... Eu sou uma artista. Ok. Muito bom. Muito bom, muito bom trabalho. Sim. Eu sou impressionante. Como eu digo em francês? É muito bom? Muito bom. Perfeito. Perfeito. Aqui que você trabalha. Ah, sim. Aqui que você trabalha. Aqui que você trabalha. Você usa os modelos plásticos. Ok. É um reciclamento. Recoce? Recoce. 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 Recoce! Uh, congratulations. Como ele diz em francês? Tu tem um amigo que perdeu da... Uh, sim. Uh, sim. Uh, ah, sim. Congratulations. Uh, sim. E qual é o seu nome? O que é o nome? Jibril, muito obrigado pela sua hospitalidade. O que é o praça central? O praça central? Aquilo é um museu histórico, mas realmente o mais importante e o mais famoso e conhecido é realmente o Museu dos Escravos. Temos que esperar então pelas duas e meia, mas vamos então entrar nesse museu. É provavelmente um dos pontos mais turísticos, não só de Dakar como eventualmente. É provavelmente mesmo Dakar e do Senegal é um dos pontos mais turísticos. Então, muito famoso. Casa dos Escravos. ... Meения – oi jeanse Bem. Mecanismos. Quanto custe o nuranço? Arellla duanço? 100? R$100, ok, é tudo bem, eu quero um pouco, sim, não, mas com isso, sim, R$300, ok, R$200, ok, não é picante, não é picante, não é picante, não é picante, ok, obrigado, muito obrigado, obrigado, muito obrigado, é bom? sim, nós chamamos de pão com atum, pão com atum, pão com atum, você mora aqui? sim, bem, pão com atum, é o nome de pão com atum, sim, vai, vem, bão com atum Olá! Quanto custa? Quanto? 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 1,5 franc. 1,5 franc. Ok. Muito obrigado. Eu não preciso... Não, eu gosto mais dessa. Eu gosto mais dessa. Sim, é natural. Ok, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou ver a casa do Sleves. Ah, sim. Está aberto agora. Ok. É desse jeito? Sim, desse jeito. Ok. Você disse que a cor 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 é a casa do Sleves. Ok, a cor cor cor. Muito obrigado. Por acaso, eu tenho visto vender bastante aqui no Senegal a água nestes plásticos. Olá. 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 Eu ainda nunca tinha... Por acaso é uma forma... Engraçada de armazenar a água. Mas não deixa de ser plástico, que é mau. Contudo, também não encontro outra forma que se conseguir armazenar a água que não seja em plástico ou vídeo. De vez em quando a água, eles fazem o nosso país. Agora, o nosso país ainda não deixa de ser plástico ou ralentir nos rádios. Tem uma coisa muito bem. Tem um de tudo aqui. Um dos de tudo aqui. Um dos de tudo aqui. Um dos de tudo aqui. Boa noite, s'il vous plaît. Ok, obrigado. Éste éste, este éste. Ok, obrigado. Ok, obrigado. É que se coisem-me lá. É aqui então. Vamos lá ver então aqui a casa dos escravos. Quer entrar? Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, então, segundo algumas informações já previamente adquiridas por mim, portanto, a maior parte dos escravos que eram transportados, portanto, era feito aqui o mercado de compra e venda de escravos nesta ilha. A grande maioria dos escravos saiam desta ilha então para as Américas. E então vamos ver o local, a casa onde isso era feito. Imagens bastante fortes, de certeza absoluta. Nós não vamos recorrer a um guia, vamos fazer isto nós próprios. e vamos então tentar descobrir, vamos então tentar descobrir, parte desta história, desta triste história. É incrível. incrível, isto está preservado está completamente preservado como era na época absolutamente inacreditável estas salas são todas semelhantes poderia ter aqui dezenas ou centenas de pessoas aqui dentro infelizmente nem diz fames, as mulheres não faço ideia do que quer dizer recalcitrantes mas depois é de pôr em legenda aqui está um bocado escuro é importante saber o que aqui significa porque estas salas são todas iguais então provavelmente aquela palavra ali dá a definição do que é que estas salas eram portanto esta aqui era a das senhoras portanto eles eram traficados aqui nesta casa, digamos e depois eram enviados de barco para as Américas provavelmente saiam por esta porta bom jogo provavelmente saiam nesta porta para entrar nos barcos não, não problema vou deixar aqui o rapaz tirar a fotografia aqui está um bocado escuro fortíssimo mesmo fortíssimo mesmo fortíssimo mesmo um segundo um segundo só vou dar uma boa vista de aqui provavelmente depois eram nos barcos seguiam aqui nos barcos infelizmente esta ilha é cervejamente conhecida famosa por isso eventualmente eventualmente um dos pontos do maior tráfico de escravos de toda a África e agora durante aqui alguns segundos já procurei aqui no google o que é que quer dizer recalcitrante portanto é uma pessoa que só põe à vontade é a que só põe portanto eram pessoas portanto eram células garantidamente para castigar quem só punha de livre vontade que era a célula das crianças dos filhos uau celas de correção podemos dizer assim podemos chamar isto de células corretivas portanto portanto podemos ir para cima? sim, depois que vêm para mim e esconderem a história porque é muito importante para isso eu vou fazer isso para você Esta parte aqui parece já ser um museu, exatamente. Não, não, não. Obrigado. 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 Isto não é preciso fazer a descrição disto. Está à vista. Ei, Bubba! Ei, Sintenila! Absolutamente incrível. Estou aberto, não tem amigos que todos vocês que podem apresentar. Eu de novo, já está aberto. Olha, estou aberto. Estou aberto. Estou aberto. Acho que estou aberto. Estou aberto, a aberto. Mas, hoje, aqui, está a presa. Estou aberto a família? Cabeiras A gente já jogou. A gente já jogou. A gente jogou. as palavras tornam-se poucas perante isto perante aquilo que observamos as palavras são escassas bom eu penso que está mais ou menos mais ou menos vista acho que a outra parte aqui em cima não sei se faz parte aqui não não já é outra casa então penso que já está tudo visto aparentemente acerca da casa dos escravos ok vamos dar aqui mais um tour aqui mais uma enorme baobab posto médico então o baobab aqui bonjour esta é uma parte mais residencial agora vamos tentar ver isto aqui aqui umas bancadas, uma espécie de um coliseu muito bom ok pessoal, para já vamos terminar por aqui pode eventualmente aparecer mais alguma coisa de especial interesse mas se não aparecer, já sabem, estamos juntos e não podem perder as próximas aventuras aqui desde o Senegal